Você já ouviu falar do caso Bloopy? Um som bizarro ouvido do fundo do mar que até hoje ninguém sabe o que é. Esse som foi detectado lá no sul do Oceano Pacífico durante várias vezes no verão de 1997. Os cientistas nomearam esse som de Bloopy. Ele foi ouvido em um raio de 5 mil quilômetros quadrados. Escuta só esse som. O mais bizarro é que no mesmo lugar onde foi ouvido esse som bizarro, bate exatamente com o mesmo local onde HP Lovecraft escreveu que existem criaturas gigantescas no fundo do mar. Algumas pessoas tentaram achar uma razão para esse som bizarro. Cogitando ser o canto de uma baleia azul. Porém o canto de uma baleia azul é ouvido até 900 quilômetros quadrados. Já esse som bizarro foi ouvido a 5 mil quilômetros quadrados. Lembrando que para um animal fazer esse tipo de ruído teria que ser um animal gigantesco. Maior que um avião que tem em média 72 metros de comprimento. Significa que esse som realmente pode ter vindo de um ser gigantesco que vive no fundo do mar e que ainda não conhecemos. Talvez até um bicho pré-histórico. De um tamanho monstruoso. Levando em conta que 90% do oceano ainda não foi explorado. Porém o que é mais intrigante é que esse som nunca mais foi ouvido desde 1997. 97 Música Música